Cara, tem um YouTube que simplesmente tá conseguindo bugar o Roblox e eu não sei como que ele tá fazendo isso E se você quer saber quem que é esse YouTube, já deixa o like, se inscreve Lembrando que eu deixei o like se aparecer o botão hiper, clica que isso ajuda demais Vamos lá que eu vou estar mostrando pra vocês quem é esse YouTube que está bugando o Roblox Primeiro vamos estar vindo aqui na barra de pesquisa E vamos estar pesquisando esse nomezinho aqui, ó Misteroy, sim, o homem da mainface Vamos estar clicando aqui, ó, em pessoas, pra nós estar pesquisando o perfil dele E ele, esse carinha aqui, ó, carinha da mainface O óculos ainda corticou bem E vamos estar indo no perfil dele, mas como assiste, ó, esse cara tá bugando o Roblox E olha aqui o que a RTC em português postou Um bug visual está mostrando o selo de contas verificada para todos os amigos de jogadores verificados Na aba de amizade do perfil dele Esse bug não faz zoar ou só nos jogos, apenas na aba de amizade E aqui na própria pin tá mostrando aqui, ó, o perfil do Misteroy E tá mostrando aqui geral de verificado, cê tá doido Por isso que eu vim aqui no perfil dele E ó, se liga, vou tá clicando aqui Ó, dela lembrando até um pouquinho E olha aqui, tá realmente todo mundo verificado, véi Cê tá doido Posso estar recarregando a página Demora um pouquinho pra tá aparecendo Passando um pouquinho pro lado, se liga, aparece o Marcelo E aqui, já aparece o Shellzinho, mano Cê é louco, Shellzinho Gameplay Com verificado, só com bug mesmo Vamos tá vendo aqui o Marcelo Porque o Marcelo também tem verificado no Roblox E pelo que ele falou, é só pra quem tá com verificado Vá pro Marcelo também, doido E isso aqui eu falei com ele Eu tinha falado com ele no Discord Acabei até falar com ele de novo E ó, isso aqui, ó Todos os amigos do Marcelo aqui, ó Geral com verificado Cara, eu não sei porque que do nada tá dando esse bug Mas esses Youtubers aí, rapaz Tá muito safadinho ultimamente, ó Todo mundo com verificado, doido O bom que eu sou amigo deles agora Ó, até o Matheus aqui, fi Ha, ha, ha O cara que é verificado, rapaz Cara, esse bug acontecer do nada É muito estranho, véi Muito estranho mesmo Mas pelo menos agora temos um brinde, né Acho que um Shellzinho ali Com verificado Comente aí se você viu esse bug Como eu falei, não sei porque que esse bug tá dando Mas esses Youtubers aí, sei não, hein Mas é isso aí Deixa o like, se inscreve Comenta se você viu esse bug Fiquem todos com Deus E fui